E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, chegou visita aqui em casa. Isso mesmo, chegou visita aqui em casa mais uma vez. A nossa amiga Lanes chegou aqui em casa tem uns dias, tá ligado? E ela tá passando uns dias aqui com a gente. E chegou mais gente aqui na casa, vou mostrar pra vocês quem que tá aqui. Mas antes, não esquece, ó, dá aquela passadinha no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante aí o seu moletom do canal, sua camiseta, seu boné, que eu vou tá enviando aí pra todo lugar do Brasil. Então já corre lá no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Vamos descer ali, vem cá comigo, galera. E aí Lucas? E aí louco, cheguei. De volta Londrina, hein, moleque? De volta, pela segunda vez. E aí, dessa vez ainda vai dar um grau naquela rua do grau ou não? Bom, assim ficou devendo, velho, talvez não deu tempo. Vamos, dessa vez? Vamos, dessa vez a gente vai. Amanhã, amanhã. Vamos mesmo? Agora tem que ser amanhã, porque depois da manhã eu vou embora. Só dois dias aqui em Londrina. Tem que ser amanhã então, porque agora também já tá de noite, não tem nem luz lá, né? É, hoje não dá, não tem condições hoje. E aí, Gerson? E aí? Saudades de Londrina? Cara, tava com saudades, eu queria voltar aqui quando tivesse frio. Ontem tava... Disseram que tava frio, hein? Disseram que tava... Não, nove, dez. Eu não sei, ó... Tipo, agora... Por que você queria um frio? À tarde eu já saí com uma camisa dessa e sai um... Por que você queria um frio? Porque lá em Recife não faz frio. Achei que você ia fazer um desafio, pulei na piscina, no frio, em Londrina, aí... Putz, eu pularia agora, hein? Só porque ele falou isso. Não, não, tá de boa. Tá frio, né? Tá, não. Deixa nos comentários se o irmão do Lucas Motovlog parece com ele. Ou se é mais feio que o Lucas Motovlog. Ô Mike, beleza. Comparou eu e meu irmão. Agora compara o Jerson e o cachorro. Jack. Vamos fazer essa comparação aqui então. Vamos ver se o Jack parece o Jerson. Será que parece mesmo? Mas vamos ver. Esse daqui é meu cachorro. Vem cá, bota aqui. O Jack mastigando um plástico ali que ele roubou em algum lugar. E ele tá aqui causando loucamente. E aí? Vamos ver se ele se parece com o nosso amigo de Recife, Jerson Albuquerque. Agora bota esse plástico na boca de Jerson. Onde é que ele... Olha a demoração, bora. Onde é que ele mordeu o cara? É, Jerson. Tá mordendo o cara. Onde é? Será que ele... Tá causando tudo, mano. O bicho é muito atreta, filho. Você viu ali o Jack? É a cara de um fozinho do outro. É igualzinho. Você acha que parece? Concordo, concordo. Não é mentira não, é gente? Parece mesmo? Parece, é muito igual. O que você acha, Alônia? Você acha que eles são parecidos ou não os dois irmãos? O Lucas e o irmão dele? Igualzinho. Olha bem. Olha bem. A Alônia está achando que é o Jerson. Ele aqui, o Tyson, é o irmão do Lucas. E esse daqui, Alônia. Ele é o Tyson, o irmão do Lucas. Sim. Esse daqui é o Lucas. Eu sou o Lucas, isso aí. Parece ou não parece? Eu estava falando que o Jerson não é o parecido com o Jack. Foi o que eu falei também. Não, não é isso. De marido. Mas os dois sim, são bem parecidos. Mas eu acho que o Jerson vai ser o parecido com o Jack. Sim. Eu estou achando também, rapaziada, que o Jerson e o Jack se parecem mais do que o Lucas e o Tyson se parecem. Tá ligado? É o que eu estava achando. Mas não quer dizer, mano, que você esteja feio. Porque o Jack é lindo, entendeu? Vindo de mim, você toma como um elogio, tá ligado? Jack, o que você está achando de tudo isso aí? Você acha que você parece ou não com ele? Eu sou o mais bonito que ele. O Jack ficou bravo com o nosso, né? Comprou ele. Coitado do cachorro, velho. Coitado do Jack, mano. Ele está bravo. Ele está bravo. Porque vocês disseram isso. Meu Deus, Jack. E a campainha? Quem será que está interfonando ali essas horas? Vamos ver, vamos ver. Não sei se é comida não. Eu não pediria. Só se alguém pediu ali, eu não sei, tá ligado? Vamos ver. O Paco chegou. Matheus. Firmou? Nossa, tinha até esquecido, mano. Nossa, quem será que está chegando aí? Tá ligado? Será que é um vazor? Não. Não sou. Não é a polícia. Daniel. É moleque doido. Que bom, mano? Bom, rapaziada. A rapaziadinha está lá em casa. Eu saí para trocar uma ideia rápida com vocês. Porque aconteceu o seguinte, mano. Chegou um papel lá em casa, tá ligado? Uma cartinha, né? Me avisando que eu devo parar de fazer esses vídeos aí das interesseiras. Na carta disse que eu trolei uma pessoa um tempo atrás e até hoje não retirei o vídeo. E que é para mim deletar todos os vídeos de interesseiras que tem no canal. Todos, todos. A pessoa que escreveu essa carta não quis nem saber de falar qual o vídeo que é, tá ligado? Mas enfim. E lá está falando que se eu continuar, vou ter sérios problemas aí na justiça por causa disso. E, mano, é complicado, viu? Complicado porque eu não vou parar, entendeu? Pode até vir querer mandar uma carta dessa, me ameaçar. A pessoa não quis nem falar quem que é que mandou tal carta. Então vai tomando, né? Não é verdade? Porque o quadro de interesseira, rapaziada, é um quadro muito forte aqui no canal. Um quadro muito importante. E é um vídeo, mano, que eu tenho muito carinho. Porque, mano, é complicado você fazer um negócio desse. Já falei para vocês que já estamos em processo por causa de vídeo desse, né? E é complicado, é complicado mesmo. Só que, gente para querer atrasar é o que mais tem, não é mesmo? Mas tem gente para querer atrasar. E eu não vou cair nessa, não. Se a pessoa quiser que eu tire tal vídeo, sei lá, x-vídeo... Estou meio errado isso aí, né? Mas, enfim, você entendeu? Que procure os direitos dela aí. Vem me ameaçar, não. Ixi, estou fora. Estou aqui para discutir com ninguém, entendeu? Estou na minha, parça. Estou de boa. De boa, moleque. Está entendendo? Opa, as tiazinhas estão passando. Deixa as tiazinhas passarem. E não vai ser um negocinho desse aí que eu vou ficar... Eu vou parar de fazer o que eu faço, né? Parece que está querendo que eu pare de fazer o que eu faço. Deleta todos os vídeos. Ah, vai, te casar, vai. Se essa pessoa fosse tão corajosa, ela vinha e falava na minha cara, né? Manda a cartinha. Quero que enfie a cartinha lá naquele lugar. Dá licença. Né? E eu não sei do que a pessoa está falando direito. A pessoa quer generalizar tudo, tá ligado? Tipo, deleto todas as vezes. Deletar a mão na sua orelha. Descremado. Vem aqui falar comigo para ver. Vem falar aqui comigo, ninguém quer. Vem falar aqui comigo, ninguém quer nessa bodega. E agora? O que aconteceu com você sendo afro aqui também? Só está o CMTU ali para dar a multa. Vai dar multa de sinal para quem está vindo daqui e para quem está vindo de lá. É, é isso que eles vão fazer. Porque, só isso. Foda, hein, mano? Meu Deus. E... Vida que segue, moleque doido. Não para por causa de um negocinho desse aí, não, entendeu? Às vezes a pessoa pode até que achar que... Ah, tem medo. É, quem não tem medo de se dar mal hoje em dia, né? Só se eu fosse tonto para não ter medo de se dar mal. O bagulho é louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco, 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 tá ligado? E... Daquele jeito, vou continuar assim. Inclusive, né? Estou planejando aqui um planejado. Vocês acham que os vídeos saem fácil, é difícil fazer vídeos interesses. Sabe por quê? Uma, muita gente me conhece, tá ligado? Muitas das vezes eu vou conversar com a mina e a mina acaba me conhecendo. Ela fala, eu sei que você é o Mike, pá, pá, pá. E aí, como que eu vou trolar essa mina? Não tem como. Tá ligado? E, tipo, quando dá certo da pessoa não reconhecer eu tenho que ir desenrolando. Tenho que ir desenrolando. Vocês é homem também, hein? Bastante gente aí é homem. Tá ligado que não é fácil você chamar a morena para sair, a moreninha para sair e ela topar, tá ligado? Porque junto com você tem mais 20 tentando. O bagulho é louco. O bagulho é doido, filho. Só não é mais doido que essa moto que dirige sozinha. Ó, o bagulho é doido. Ai, ai. É tenso, rapaziada. Para fazer um vitrolando dos interessados, mano, tem que ter paciência, tá ligado? Tem que ser frio que eu tenho que medir a febre do negócio, né? Tem que ver se a pessoa não está me reconhecendo ou então se a pessoa está até querendo armar para mim, né? Ah, esse aqui é o Mike. Ele está querendo me trolar. Vou trolar ele. Vou mandar meu pai bater nele, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa também pode acontecer, tá ligado? Graças a Deus, nunca aconteceu. Mas que pode? Pode? Você duvida? Eu não. Não pago para ver nada. Por isso que acaba demorando um pouquinho. Tem que ser na cautela. Esses que nós marca e encontra, né? Agora, quando nós vai em algum canto e encontra as minas na rua, aí beleza, né? Se nem no lago lá, dá bastante certo. Porque lá bastante mulher caminha, né? Agora, por exemplo, assim, na rua, no ponto de ônibus. Não é todo ponto de ônibus que tem uma gata. A maioria dos pontos de ônibus está mais vaziozinho, tem umas tiazinha, né? Já trombeu a mina nesse ponto de ônibus aqui. Aqui, vira e mexe, tem uma mina. Mas agora não tem. Né? Agora não tem nada. Mas vira e mexe tem. E é assim que nós vai vivendo, cachorro. É assim que nós vai papum no negócio, mano. Essa camerazinha está ligada? Está ligada? Tomara que esteja ligada, né? Eu troquei mó ideia com vocês aqui. Se a câmera estiver desligada, é uma mancada, hein, mano? Vamos ver. Esse retrovisor aqui é meio esquisito, mano. Olha lá. Gravandinha da Silva. Aquele pique. Agora eu desregulei tudo no retrovisor aqui, né? Só uma anta. Meu Deus. Mano, o retrovisor dela é muito bom pra você enxergar, tá ligado? Pra você enxergar esse retrovisor dela. Esse meu é zica. E é isso, meu povo. Né? Não vou parar, não. Tá ligado? Porque não é monstro, não é foda. Vocês são fodas. Esse canal é zica. E ninguém para nós, não. Né? Daquele jeito. Eu vou fazendo o seguinte, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês aqui embaixo. Que é muito importante. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Em todas as opiniões. Beleza? E também não esquece de deixar o like. De deixar o like. Você me ajuda demais, 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 demais. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legendas por TIAGO ANDERSON